E aí gatinhas, até parece que eu não ia fazer um unicórnio pro carnaval, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada em maquiagem artística Vou contar um segredinho pra vocês Maquiagem na minha vida começou com maquiagem artística Eu comecei aprendendo a fazer maquiagem artística E é uma coisa que vocês sempre vão ver aqui Em toda oportunidade que tiver, eu tô fazendo maquiagem artística E muita gente me pediu pra fazer unicórnio Só que eu resolvi fazer unicórnio diferente Diferente do que tá todo mundo fazendo Eu fiz duas versões de unicórnio Eu confesso que eu prefiro o unicórnio travótico Eu gosto mais de filme de terror, essas coisas É, unicórnio fofinho, coloridinho, arco-íris Já não é muito a minha cara Mas eu trouxe também essa versão aqui pra esse vídeo Porque eu sei que tem muita gente que gosta Antes de começar a maquiagem Eu quero apresentar pra vocês os pincéis mais lindos Que existem no mundo De unicórnio, né? Olha isso aqui Falo sério Olha que coisa mais incrível Olha, o cabinho dele é de chifre de unicórnio Aí aqui, ó, nessa parte prata Tá escrito a marca, que é da Pink Gloss Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser comprar E o pelinho é colorido Gente, olha esse pelinho todinho, coloridinho E é muito fofinho São cernos sintéticas E são bem macias, sabe? Desce um pouquinho a tela E confira se você já é inscrito aqui no canal Se você não é inscrito, se inscreve Dá um joinha que isso ajuda pra caramba Eu quero saber se vocês gostaram dessa maquiagem Dá um joinha aí pra mim Então vamos lá fazer uns unicórnios Vocês já ouviram aquela frase que pra ficar linda A gente tem que ficar feia primeiro? Então a gente vai começar apagando essa sobrancelha E pra isso eu usei um corretivo Pra preencher a sobrancelha é a mesma coisa A única diferença é que dessa vez eu vou preenchê-la de rosa Eu vou usar também o lápis iluminador da Vult Pra iluminar abaixo das sobrancelhas Pra fazer o contorno Eu vou usar um blush da Vult Que é bem rosa E eu vou fazer um contorno bem marcado Também vou fazer a mesma coisa pra afinar o nariz Com a sombra rosa Antes de começar a make dos olhos Eu passei o primer de olhos da Ruby Rose Pra fixar mais a sombra E em cima desse primer Eu vou passar a sombra mais clarinha Da paleta Smoked, da Pink Gloss Depois pra esfumar o côncavo Eu vou fazer um degradê Desde o marrom clarinho até o preto O marrom escuro e o preto Eu já vou concentrar mais no côncavo Não vou puxar muito pra cima Que eu quero um olho bem marcado Delineado de gatinho não pode faltar Então eu vou fazer um bem puxadinho E iluminar bem Carnaval pede muito iluminador Eu vou usar o iluminador da Eudora Pra iluminar Abaixo das sobrancelhas O cantinho interno dos olhos Ah, quer saber? Joga o iluminador no rosto inteiro Nos olhos agora Eu vou fazer um detalhe bem diferente Eu vou pegar um rosinha bem clarinho E vou esfumar bastante o cantinho interno Até chegar lá no meio das sobrancelhas Aí em cima desse rosinha Eu vou passar um pouquinho de fixador Pra gente colar um glitter maravilhoso aí E o glitter que eu vou usar É o asa de borboleta Cor Carmin Da Pink Gloss Ele é um glitter 3D Tem um fundinho rosa E um brilho dourado Super lindo Na linha da lágrima Eu vou passar um lápis preto E vou fazer o segundo delineado Na pálpebra inferior E pra isso eu vou usar o delineador roxo Da Mary Kay Desde o finalzinho do gatinho de cima E vou puxar até o meio dessa pálpebra Eu vou usar bastante máscara de cílios E agora chegou a hora de abusar do iluminador Iluminei o centro do nariz As maçãs do rosto O bigodinho O queixo E também no centro da testa Ficou faltando um detalhe Que foi do narizinho Eu esfumei um pouquinho da sombra rosa Na pontinha do nariz E depois é só fazer umas sardinhas Com o lápis branco bem pigmentado O batom que eu vou usar nessa make É o Taupe Death Da Mary Kay Porque ele dura bastante Mas se você quiser colocar uma cor mais forte Fica à vontade E sabe aquele glitter que a gente usou nos olhos? Rosinha com fundo dourado? Eu vou aplicar um pouquinho na parte de cima dos lábios Pra dar um charmezinho Agora faltam os cílios postiços E eu também vou colocar uma lente de contato roxa Pra ficar bem colorido A tiarinha de chifre de unicórnio Foi feita na loja Maria Flor Acessórios Aqui da minha cidade E o legal é que ela faz do jeito que você gosta A segunda make parece difícil Mas é super fácil Você vai precisar de um pincel bem fofinho Pra esfumar bastante Uma sombra na cor de petróleo Que é um azul meio esverdeado E não tem segredo Vai esfumando, esfumando, esfumando Que nem eu tô fazendo aí no vídeo Pra deixar os olhos mais marcados Eu vou usar uma sombra na mesma tonalidade Porém cintilante Que é da paletinha Emerald North da Mary Kay E vou aplicar em toda a pálpebra móvel Depois eu vou vir com um pincelzinho de esfumar Com uma sombra preta E vou esfumar o cantinho externo E o cantinho interno dos olhos Pra ficar com mais carinha de carnaval E unicórnio Eu vou colar uns strass acima da sobrancelha E esses strass é super fácil de achar Os meus são da loja Maria Flor Dessa vez eu não vou fazer um delineado de gatinho Eu vou fazer um delineado só acima dos cílios E depois dar uma esfumadinha Com um pincel chanfrado E sombra preta Aí a gente passa bastante lápis na linha da lágrima E bastante máscara de cílios Vou pular pra boca rapidinho Primeiro eu vou apagar ela Pra passar o batom nude da Zanf Mas se você é mais ousada Você pode usar o batom preto Que vai ficar lindo também Voltando pros olhos Eu vou usar a sombra líquida Cor 20 brilhantina da Dylos Pra fazer a lágrima do unicórnio E também vou colar por cima dessa lágrima Um pouquinho de glitter prata No pescoço eu vou esfumar um pouquinho daquela primeira sombra que a gente usou Que é o petróleo fosco E por fim a gente cola um super cílios postiços Eu também coloquei uma lente de contato verde E o chifre é o mesmo Só que dessa vez eu tirei as florzinhas Pra não ficar fofinho Deixa aqui nos comentários Qual unicórnio vocês mais gostaram E deixa o joinha também Pra eu saber que você gosta desse tipo de vídeo Pra trazer mais aqui pro canal Tá bom? O link dos pincéis eu vou deixar aqui no box de informações É só deixar sem a tela Ele tá aqui debaixo do vídeo Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Um beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau